One Punch Man Soco 116 Disparado Capítulo inteiramente inédito em relação ao webcomic abrindo margens para coisas muito interessantes Uma delas, que tal o Homem Cão de Guarda lutando novamente? Isso mesmo galera, esse capítulo foi interessante e nos deixa com diversas novas camadas Para teorizar e tentar descobrir para onde o One e Murata vão levar as partes inéditas do mangá Quero saber esses segredos? Então desliga que eu vou falar nisto agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem One Punch Man Soco 116 Um capítulo muito bom, só coisas inéditas que ainda não tínhamos visto na webcomic Isso mesmo, esse capítulo adiciona umas camadas bem interessantes E fica a nossa dúvida, para onde o Murata e o One vão levar agora o One Punch Man? Eu fiquei um pouquinho ansioso depois de ler esse capítulo Que foi um pouquinho curto, diga-se de passagem Então vamos lá, espero que você se divirta com esse review aí E agora com vocês o Soco 116 Como eu disse, esse capítulo traz coisas totalmente novas Para quem quiser comparar o mangá e o material original feito pelo One, a webcomic Esse arco se inicia no capítulo 66 da webcomic Se quer saber onde ler, basta pesquisar One Punch Man webcomic Mas uma vez para quem chegou agora neste vídeo A webcomic é como se fosse o roteiro original feita por One com uma arte bem ruim O Murata adapta o mangá a partir deste original Mas adicionando novas coisas Como por exemplo, no material original na webcomic Não temos nada sobre os heróis abaixo da classe S lutando Como foi neste capítulo E além disso não temos o Nian, que é o executivo que aparece aqui agora Ele não existe na webcomic Ele é totalmente novo Assim como o Gol Ketsu e mesmo o Lord Orochi Isso mesmo Portanto, tudo é possível para nos surpreender nas páginas do mangá Não fique frustrado por o capítulo anterior Construir todo o retorno de Garou E simplesmente mudarem isto agora O modo escolhido para contar história neste momento Pelos dois é inserir estes heróis mais fracos E a construção para algo bem maior E o capítulo então começa Enquanto o Saitama acompanha flash flash nos corredores da associação de monstros O herói de classe S continua a se perguntar Como aquele careca é capaz de alcançá-lo Enquanto eles correm o Saitama percebe Que ele está vendo o mesmo cadáver de monstro Da sessão de corredores que eles já tinham passado repetidas vezes Saitama pergunta a flash se ele está perdido Apenas para ser ignorado pelo ninja irritado Vamos lá para fora agora Onde vários heróis das classes A e B estão lutando contra diversos monstros Para manter o Agama a salvo Aquele garotinho que era refém da associação de monstros É sempre bom ver como os outros heróis estão se saindo Se lembrem que o One Punch Man a história é dos outros e não de Saitama Quando Saitama chega é só para encerrar o arco E a medida que a batalha vai terminando e os monstros vão sendo derrotados por esses heróis Eles decidem selar todas as entradas e saídas possíveis Para evitar que mais monstros saiam desses buracos Enquanto eles dizem que a vitória se aproxima Poison o herói percebe uma criatura alta e bem felina a distância Nian surge mais imponente do que nunca Murata realmente capturou a fofura de um gato Mesmo em um monstro um tanto quanto aterrorizante Conforme veremos um pouco mais a frente O atirador deu um tiro só que nome sensacional Dispara contra Nian Apenas para que a bala seja interceptada pela garra de Nian E desviada de volta para o atirador ferindo sua cabeça Nian expressa toda a sua alegria por encontrar um grupo fraco de heróis Depois de conhecer Saitama e sentir a sua presença ameaçadora Ele decide procurar outros heróis mais fracos Destaque para a imagem usada do Saitama ameaçador na mente da Nian O Jet Nice Guy afirma que eles devem ser cautelosos Nesse meio tempo de palavras proferidas pelo herói Nian aparece repentinamente no centro deles e os golpeia Ferindo três heróis sem nem mesmo ser notado Nian anuncia que ele não é um monstro qualquer Ele não é um monstro comum E sim um executivo da associação de monstros Ele fala sobre o seu passado como quando era ali um gato normal Que adorava brincar com os seus brinquedos Podemos ver ali meio que num flashback Um gatinho segurando um rato Ele adorava brincar com seus brinquedos até que quebrasse E agora livre como um monstro ele pode fazer o que quiser E ele reconhece o garoto que foi refém na associação monstro Rekengar ao invés de ordenar que a atleta Mizuki pegasse o Agama e corresse dali Tem a brilhante ideia de ordenar que o herói mais gordinho fizesse isso O guerreiro da comida leva então o garoto em segurança momentaneamente Enquanto os heróis se assumem ali numa postura de luta para tentar derrotar Nian Que ri assustadoramente Afirmando que o tema de seu jogo foi escolhido Retalhar o garoto enquanto o grupo de herói assiste Aquele painel com Nian sorrindo é realmente assustador galera É muito parecido com aquele que foi utilizado no painel do Black Sperm Contra o Samurai Atômico Eu quase tinha esquecido que Nian era um monstro de nível dragão da associação de monstros Eu não esperava que ele fosse tão ameaçador Depois de todas as suas fugas e correrias Este capítulo surpreendentemente bom pelo simples fato de mostrar O quão forte é realmente uma ameaça de nível dragão As pessoas tendem a esquecer o quão ameaçador são os monstros de nível dragão Porque geralmente os adversários deles são os heróis de classe S ou Saitama Nian basicamente fez o que o Atomic Samurai e os outros membros de classe S Fizeram durante o início da invasão da associação de monstros Derrotando os mais fracos com a mesma facilidade Exatamente Mizuki pega a sua medalha e utiliza o seu golpe Transformando ali a medalha em um disco E se prepara para lançá-la em Nian Enquanto Green acaba restringindo os movimentos do monstro com as suas videiras Nian com sua grande velocidade pega o disco nos dentes E o quebra para choque da atleta Mizuki Poison tenta atacar o rosto de Nian Mas sua lâmina é parada pela pálpebra do executivo e prontamente quebrada Sim, literalmente Nian quebrou uma faca com as suas pálpebras Após isso Nian acaba deslizando para fora das videiras Escapando de forma até mesmo fácil Essa destreza sobrenatural do Nian é basicamente uma referência A capacidade real de um gato por passar em aberturas estreitas Embora que seja bem amplificado Quem tem um gato sabe do que eu estou falando Uma fresta pequena não é uma barreira para os bichanos E antes que os heróis pudessem registrar o que acabara de acontecer Com a fuga de Nian de todos os golpes eles acabam feridos gravemente pelos ataques de Nian Enquanto os heróis restantes olham chocados a devastação causada pelo dragão Nian olha o garoto aterrorizado e se pergunta para onde ele está indo Vendo a criatura olhando para ele O Agama ordena que o herói da comida pare de comer e acelere Apenas para ser informado que ele deve comer para restabelecer o seu suprimento de energia Honestamente considerando esse garoto estou quase esperando que o Nian pegue ele Deve ser provavelmente o personagem mais odiado na série por todos os fãs Agora vem a parte interessante Qual inimigo natural dos gatos? Obviamente os cães O homem cão de guarda versus Nian precisa acontecer Será que podemos sonhar com esse confronto? O homem cão de guarda nunca sai de sua cidade Mas seria demais se Murata colocasse esses rumos Pode parecer um pouco improvável Mas quem sabe Por que improvável? Porque o herói gordo precisa ir até a cidade Q sem ser pego Já vimos um mapa que mostra a localização da cidade Q Que é onde o homem cão de guarda fica Fica mais ou menos ali na costa sul Enquanto a cidade Z está mais ao norte A não ser que o gordinho corra muito Eu duvido que Nian não vai conseguir alcançar ele Mas seria muito legal estabelecer que talvez o homem cão de guarda Possa derrotar dragões de um confronto incrível Uma outra possibilidade bem mais provável de acontecer Quem possa enfrentar Nian é Genos Pois ele ainda está ausente nesta parte do arco Será que vai acontecer no próximo capítulo? Vendo como o mangá vem caminhando Eu acho que pode ser interrompido no momento Uma tonelada de coisas acontecendo ao mesmo tempo Murata e o An fazem assim Com a narrativa capítulo a capítulo Salta de um grupo para o outro Ou em cada capítulo temos ali Três painéis de dez heróis diferentes Na minha cabeça puxando aqui agora Temos mais de uma dúzia de tópicos diferentes Que precisam ser resolvidos neste momento Por exemplo O caminho de Saitama King sozinho Bang, Bomb, Fubuki Hover, Garou Darkshine Samurai Atômico Versus Black Sperm Os discípulos do Samurai Atômico Contra a Água Natural do Mal Deus Porco contra a Gengiva Tatsumaki contra Gyoru Gyoru Nian versus heróis de classe A e B Zombie Man versus o Imperador Mendigo Amai Mask O Imperador Criança Entre outros Tem muitos mistérios aí Mas eu queria que continuasse aqui Com Nian Porque são coisas inéditas Quem sabe o Homem Cão de Guarda Poderia deixar aí a sua cidade Para vir ajudar Ou será Genos Que vai aparecer E ser a escolha mais óbvia Qual herói você prefere Para parar o Executivo Dragão? Em 20 palavras ou menos O inimigo natural De um gato É o cão Esta é a minha escolha Sem dúvidas nenhuma Rezemos aí Que Murata Ache um meio De fazer esse encontro Acontecer Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse review Deixa nos comentários Quem deve ser O adversário De Nian O gatinho De nível Dragão E é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Esta semana Tem vídeo de história De personagem Vou começar pelos heróis De classe S Possivelmente no ranking Mais alto 17 Vamos descendo até o primeiro ranking O Blast Que não dá para contar a história Porque ele nem existe ainda Mas é isso Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Manda um like Chama os amigos para o canal Porque é de vocês Valeu por assistirem Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui